Pois é, guerreiros, enfim aí, começou a Semana Zero pra uns, né? Pra outros ainda vai começar. E o que falar pra vocês? Só lamento, né? Não tem o que falar não, é só lamento mesmo. Não era seu sonho? Se era seu sonho, abraça seu sonho aí e vai pra cima da missão, beleza? Então, no vídeo de hoje vamos estar falando mais aí sobre Semana Zero, o que acontece na Semana Zero e se já começou a Semana Zero ou se ainda vai começar, beleza? Então bora lá começar o vídeo de hoje. Fala, guerreiros, falei isso na área, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo que eu beijar com vocês. No vídeo de hoje, topa, vamos estar falando aí sobre Semana Zero, né? Enfim, a Semana Zero, depois de um ano todinho aí, guardando por essa etapa, por esse processo, por esse momento, né? Começou aí a Semana Zero pra algumas pessoas, né? Antes de continuar aqui, cara, quero pedir aí pra você já deixar o like pra fortalecer, se inscrever no canal caso não for inscrito, beleza? Eu tô separando alguns comentários pra fazer um vídeo respondendo comentários de vocês. Então já deixa aí sua dúvida, pergunta ou curiosidade e me segue também lá no Instagram, beleza? Arroba Farias Lucas Oficial. Então bora lá pra Galbizu sobre Semana Zero. Rapaziada, pra quem já vem acompanhando os vídeos do canal e também me seguindo lá no Instagram, né? Eu já vim pagando vários e vários bizus sobre Semana Zero, como você chegar mais bizurado, o que você saber sobre a Semana Zero, como você não vacilar na Semana Zero. Chegar, mano, tudo que eu tinha que falar, eu já falei pra vocês sobre Semana Zero, mas hoje eu quero falar aqui em si da Semana Zero, né? O que é que vocês vão fazer ou o previsto pra vocês fazerem, né? Primeiramente, cara, já começou aí a Semana Zero pra algumas pessoas aí, né? Dependendo da região aí de onde você mora, já começou hoje, beleza? No caso, ontem, né? Que foi dia 13. Hoje eu tô gravando o vídeo dia 14 pra vocês, que é numa terça-feira. Então ontem começou a Semana Zero pra algumas pessoas. E aí vai depender muito de quartel pra quartel, como eu sempre falo, né, rapaziada? Depende muito de quartel pra quartel. Alguns quartéis começam antes, outros quartéis começam depois. O previsto é começar uma semana antes, que é pra chegar já bizurado, beleza? Porém, se tem muito bizonho aí da tropa, né, na turma aí, ou então se a turma é muito, muito grande, né, o contingente recruta é muito grande que tá entrando, eles acabam adiantando pra poder treinar todo mundo aí, e todo mundo ficar um aço no dia da incorporação, beleza? Então, dependendo do quartel, dependendo da região aí, já começou ou ainda vai começar. Mas Farias, pra que serve a Semana Zero? A minha Semana Zero, né, a minha, vou falar a minha aqui pra vocês. A minha Semana Zero, o que eu mais fiz foi faxina. Exatamente, cara, faxina. Com o escrito, tava lá de contonete e tava fazendo faxina no meio do sol lá. Acredite você ou não, arrancando matinho lá com a mão e tudo mais. Eu e todo mundo da minha turma, né? Porém, o previsto da Semana Zero, né, é o quê? Você fazer um ensaio, você treinar ali pro dia da incorporação. Então, uma semana antes, duas semanas antes, né, ou 15 dias antes aí, eles começam a preparar vocês, a treinar pra vocês, né, pro dia da incorporação. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre incorporação pra vocês, beleza? Então, se inscreve aí pra você não perder. Essa semana antes, duas semanas antes aí, vocês vão aprender Ordem Unida, vocês vão aprender Toque de Corneta, vocês vão aprender Toque de Bumbo, vocês vão aprender a marchar, vocês vão aprender, cara, a se movimentar dentro da tropa, beleza? E a aprender a escutar os comandos, beleza? Basicamente, vai ser isso aí, mano. É uma exceção de saco aprender Ordem Unida. Por quê? Porque se um erra, aí volta tudo de novo. Aí, imagina aí, cara, uma tropa com 15, 20, 30, 50, cara, como é que vai aprender tudo de uma vez? Então, vão errar, vão errar, vão errar, até começar a acertar, beleza? Então, é uma chatice, mas tem que passar por essa etapa aí, beleza? Inclusive, quem já tá passando por isso, deixa nos comentários que eu quero saber. Em alguns quartéis, eles já fazem diferente. Leva todo mundo aí pra dentro de um quarto, pra dentro de uma sala, coloca lá o data show lá, né, coloca lá alguma televisão pra ensinar vocês, cara. Toque de corneta, toque de bum, beleza? Esquerda eu vou ver, direita eu vou ver, meia volta eu vou ver, frente pra retaguarda, beleza? Já vão ensinar isso aí tudo pra vocês chegarem na incorporação visurada. Porque no dia da formatura da incorporação, nada mais vai ser do que, na prática, tudo que você treinou, ensaiou aí, né, na semana zero, beleza? Pra vocês não cagarem o pau. Porque no dia da incorporação, né, da formatura de incorporação, vai estar os seus familiares, as pessoas que você vai levar pra formatura, vai estar lá os generais, os coronéis, os deputados, as pessoas, né, as autoridades, né, importantes aí do mundo militar, vão estar tudo lá prestigiando esse momento de vocês. E aí, se você não souber esquerda eu vou ver, direita eu vou ver, se você não souber marchar, se você não souber ordunilha, se você não souber toque do bum, toque de corneta, se você não souber hinos e canções, esqueci de falar isso aí, mas no vídeo onde eu falei pra vocês cinco bisos da semana zero, eu falei, beleza? Então se você não souber hinos e canções, acaba cagando o pau ali na formatura, beleza? Esse é o intuito da semana zero, é o intuito principal, é um pré-adaptação, beleza? Pra já ir introduzindo ali nos hábitos de vocês, na vida de vocês, né, a rotina militar a partir de agora. Depois que começar a incorporação, meu filho, aí vai ser o filho chorando e a mãe não vendo, né? Essa semana zero aí, cara, é uma pré-adaptação ali pra vocês já pegarem o ritmo, a batida ali de como é essa rotina militar, principalmente quando é perto de formatura, né? Todo mundo passa por formatura, beleza, rapaziada? Essa formatura de incorporação é apenas uma delas, pode ir anotando aí, beleza? Vocês vão ter várias formaturas aí durante esse ano aí e é super normal, beleza? Não adianta eu alongar muito o vídeo, falar detalhadamente, que basicamente é isso aí que acontece, cara. Na semana zero, vocês vão se preparar pra formatura de incorporação. Lógico, depende muito de quartel pra quartel. Alguns quartéis vão querer fazer já TFM, outros quartéis vão querer fazer isso, vão querer fazer aquilo. Não tem como eu adivinhar o que o quartel de vocês vão fazer, beleza? O que eu compartilho aqui é o que aconteceu comigo no meu ano, beleza? Então espero que dê tudo certo, espero que vocês consigam aí incorporar e não vacila, cara. Que até agora, esse momento, infelizmente, pode acontecer qualquer deslize, qualquer coisinha aí, qualquer peixada e você pode ser dispensado ainda, beleza? Então espero que dê tudo certo e no futuro você volte aí, e falei, tô certo, se vi, paguei minha etapa e é isso. Tão junto de mais? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito e tamo junto de mais. Forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho